Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar um recadinho importante. A partir de amanhã vocês já estão de férias, mas a nossa escola não para. Agora nós preparamos um super roteiro de estudos que já está disponível no aplicativo para vocês acessarem. E esse roteiro ele inclui dicas de filmes, de leitura, de atividades, muito simples pessoal, o link já está disponível. Lembrando que ele é opcional para o aluno que quiser participar, não é obrigatório. Então, boas férias para vocês, curtam muito a família, se cuidem, descansem, um beijo enorme e a gente se vê em agosto. Tem muita gente querendo desejar boas férias para vocês também. Dá uma olhadinha. Oi, meus pequenos artistas. Aqui é a Promonize e eu vim nesse vídeo para desejar ótimas férias para vocês. Que elas possam ser assim tranquilas, leves, muito produtivas e muito artísticas. Beijos coloridos. Oi, gente. Eu vim aqui para desejar uma ótima férias para vocês. Que vocês descansem, se divirtam da melhor forma possível, tá bom? E que logo, logo estaremos todos juntos, tá? Boas férias para vocês. Beijos. Oi, pessoal. Aqui é a professora Carol. Desejo a todos ótimas férias. Que vocês consigam curtir e relaxar bastante dentro do possível. Um abraço. Olá, alunos. Tudo bem? Eu estou aqui para desejar uma excelente férias para vocês, tá? Descansem bastante. E se Deus quiser, em setembro, estaremos juntos novamente, tá? Boas férias para vocês. Oi, pessoal. Eu gostaria de desejar vocês uma boa e maravilha, maravilhosa, maravilhosa, incrível, ótima vacação. Até mais, pessoal. Tchau. Olá, pessoal. Quero desejar para vocês boas férias. Um grande beijo. Cheio de saudades. E até agosto. Tchau, tchau. Chegaram as férias. Boas férias, alunos do Objetivo. E até breve. Aproveitem bastante. Olá, pessoal. Tudo bem? Passando para desejar boas férias. Aproveitem. Fala, galera. Passando aqui para desejar para vocês boas férias. Descansem. Aproveitem as férias de vocês. Um forte abraço. Logo mais, estaremos juntos novamente. Abraço a todos. Tchau, tchau. No Objetivo, vim desejar para vocês boas férias e bons descansos. Olá, meus amores. E vim desejar ótimas férias para vocês. Aproveitem bastante. Um beijo enorme para todos vocês. E até a volta. Tchau, tchau. Boas férias, pessoal. Um beijo. E eu estou morrendo de saudade de vocês. Oiê, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Passei aqui rapidinho para desejar boas férias. Aproveitem. Beijo para cada um de vocês. Boas férias, bom descanso. E façam isso com arte, tá? Leiam, assistam séries, vejam filmes. Sejam muito felizes nesses 30 dias. Sentirei saudades. E eu vejo vocês em agosto. Tchau, tchau, tchau. Tenham ótimas férias. E nós nos vemos de novo em agosto. Bye, see you. Olá, pessoal. Vim desejar a vocês uma excelente férias. E em breve nos veremos, tá bom? Um beijo. E boas férias. Tchau, tchau. Férias chegando. Aproveitem, aproveitem, se cuidem. Boas férias. Rapidinho estaremos juntos de novo. Um beijo. E aí, meus amores. Boas férias para vocês. Galera, aproveita as férias aí. Bom descanso a todos. Boas férias, galerinha. Descansem que logo, logo estaremos de volta. Pessoal, boas férias. Bom descanso. Em família, em segurança. E até agosto. Molecada, tudo bem? Boas férias para vocês. Bom descanso. E até o segundo semestre. Abraço. Boas férias. Olá, meninos e meninas. Passando por aqui para desejar a vocês grandes férias. Curtam bastante. Descansem bastante. Vejam bons filmes. Leiam bons livros. E voltem, né? Em agosto, nós todos estaremos aqui esperando por todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Boas férias, pessoal. Aproveitem bastante. Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Jonathan. Para quem não me conhece, esse monitor de matemática e venha desejar uma ótimas férias para vocês. Bom, olha para o Roseli aqui. Tudo bem? Passando para desejar ótimas férias para vocês, tá? Que vocês se divirtam bastante. Aproveitem, brinquem, curtam a família, tá? Em agosto, a gente volta com força total. Com a cuca bem fresquinha, né, gente? Então é isso. Um beijo bem carinhoso da Pro, tá? Tchau. Galerinha do Ensino Médio Campestre, professor moda de novo aqui com vocês, sempre com vocês, né? Eu vim aqui desejar para vocês excelentes férias, bom descanso, recuperem a mente, preparem-se, utilizem o material que nós preparamos com tanto carinho para que vocês mantenham esse vínculo de aprendizado, esse vínculo de conhecimento durante as férias e um bom retorno em agosto. Esperamos vocês, um abraço no coração, um beijo na alma. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Hoje eu vim desejar a todos boas férias, descansem bastante, curtam a família e brinquem, tá bom? Em agosto estaremos juntinhos novamente. Beijos. Oi, gente bonita. Eu vim aqui para desejar para vocês ótimas férias e dizer que eu já estou morrendo de saudade. Um beijo e um cheiro da Pronani para vocês. Tchau, gente bonita. Tchau, tchau. Tudo bem? Vim aqui dar um recadinho para vocês. Vim falar que nas férias eu quero que vocês descansem bastante e curtam as coisas que nós postamos lá no ativo, porque férias também é tempo de adquirir conhecimento. Tchau. Olá, pessoal. Tudo bom? Boas férias. Que essas férias sejam muito legais e que em agosto a gente esteja junto todo mundo de novo. Se cuidem nessas férias, hein? Certo? Para a gente estar bem juntinhos lá em agosto. Super beijos. Boas férias, pessoal. Descansem bastante. E é isso. Logo tamo aí. E é isso. Boas férias. Legenda Adriana Zanotto